Música Fala pessoal, bem vindos ao canal Obrigado aqueles que estão assistindo E cooperando com o canal Dando aquela força E hoje A peça da coleção É uma peça que vale a pena É uma Kombi Uma piroua Kombi Do corpo de bombeiro alemão Da marca Schuch Escala 1x18 Coisa linda mesmo Vou desembalar E a gente vai olhar ela agora A gente está aí Desembalado já Vou falar um pouquinho da miniatura Mas aqui é o modelo T2 Que no Brasil Só chegou Com essa frente Bem depois Mas na Alemanha Ela já foi produzida Desde 67 Se eu não me engano Já era produzida Com essa frente Porém a traseira Ainda Lembrava a traseira Daquela Kombi Da T1 O modelo mais antigo Essas miniaturas da Schuch São perfeitas Quem conhece a Schuch Sabe disso Que se for da Schuch Pode ter certeza Que a miniatura É detalhada nos mínimos detalhes Trabalhada nos mínimos detalhes Tudo muito bem feito Só que tem um porém Elas são muito caras Essas miniaturas da Schuch São muito caras Exemplo disso Eu só tenho três na minha coleção Que é um Mercedes Benz Unimog Do Bombeiro também Que está aqui no canal Você pode procurar aí nos meus vídeos Que você vai ver Muito bonito Muito detalhado também Que eu peguei na promoção E essa daqui Eu peguei Também na promoção Por quê? Porque ela estava com um defeito Eu vou mostrar já aqui para vocês Por que eu ainda consegui pegar ela E o último Esse eu paguei o preço normal É um Mercedes Benz É um caminhão Mercedes Benz Escala 1 por 18 Um monstro Muito grande É igualzinho O nosso Mercedes Benz O nosso Mercedão Aí do Brasil Até a cor azul É idêntico ao nosso Todos os detalhes São idênticos Ao do nosso Mercedes Benz Aí do Brasil O Mercedão É um monstrão mesmo Essa Kombi Por exemplo Cabe na carroceria dele Atrás Tranquilo E ainda sobe espaço Tá Aí eu vou fazer o vídeo dele Futuramente E vou colocar aqui Então eu vou mostrar Por que eu ainda consegui pegar Essa Kombi Por um preço bom Olha aqui A placa Aqui onde é a placa Olha Quebrou Tá vendo Tem até um ralado Aí Mais uma que vai pra oficina Depois Pra me consertar Mas não agora Vai demorar um pouco Só quando eu poder voltar Pro Brasil Foi embora Aqui do Japão Que eu voltar pro Brasil Aí sim Eu vou mexer Nas minhas minis Aqui eu não tenho espaço Moro no apartamento Tenho criança Não pode cheirar tinta Nada Não tem espaço Condição de fazer isso aqui Então eu vou fazer Quando eu estiver no Brasil Mas essa aqui Vai pra oficina Vou deixar Isso aqui Bonitinho Mas olha aí Vocês estão vendo A frente aí As diferenças Pra frente da nossa Do Brasil Começo pelo estepe Essa daqui É estepe dianteiro Aqui na frente E Na nossa Ele ia ali Atrás do motorista Entre o motorista E a parte Do passageiro Atrás E outra coisa Também é a seta As setas Vinha aqui embaixo Nossa Vinha aqui em cima Ela vinha aqui em cima As setas De resto O que me parece É tudo igual Eu acho que Esse para-choque Aqui Que tem um estribo Lateral Aqui Nas primeiras Versões Eu acho que não era assim Ele era até aqui Mais ou menos O para-choque Um biquinho Agora eu não lembro Já estou bastante tempo Aqui no Japão Mais de 15 anos Então eu não lembro Da nossa Kombi Se ela Os modelos mais novos Da Kombi Se ela tem Esses tribo Aqui também Mas de resto Olha Muito parecido Igualzinho Olha o detalhamento Por exemplo Limpador de vidro Olha só Como é bem feito A chuca Ela capricha demais Gente Demais mesmo Nesse daqui Vocês estão vendo aqui A churrasqueira Aqui A grelha Aqui na frente Ela é furada Mesmo Isso daqui Não é Pintado de preto Não Tá Ela é furada Mesmo Isso daqui Olha só Que detalhezinho Pequeno Que a chuca Não deixa passar Olha o farol Também muito bem feito Pisca Tudo muito legal Tudo muito legal Tudo muito legal Olha aqui Pesadinha Muito pesadinha Olha aqui O bombeiro Corpo de bombeiro alemão Não sei dizer de que cidade Não tem burufas de bombeiro alemão Mas tá aí A roda também Olha só Que bonita A roda dela Bem feitinho Igualzinho A calota da nossa Também Tudo Os detalhes Olha só Tudo muito retinho Muito alinhado Olha só Que retrovisor Legal também Muito bacana mesmo Detalhe dos frisos Nos vidros Tudo Aí outro detalhe Também Diferença Para nós Se eu não me engano Esse vidro largo Ele só veio aparecer Na nossa Nos modelos mais novos Desde a versão T1 Até T2 Do Brasil Eram aqueles vidros Menores Já esse vidro Mais panorâmico Aqui grandão Que ocupa A meia lateral Aí Parece que ele só veio aparecer Nos modelos mais novos Da Kombi Essa entrada de ar também Só não me engano Essa entrada de ar Como eu falei Estou muito tempo aqui Eu não lembro Mas parece que Nas Kombis mais novas Também Que veio aparecer Isso Vamos ver O que mais Aqui Assim Essas entradas de ar Também Gente Olha Não são entradas falsas Não é pintura não Elas estão abertas mesmo Elas estão São entradas de ar De verdade Olha lá Muito legal Teto Olha só Que legal O teto Muito legal Mesmo Esse teto Aqui Aqui em cima Tem a sirene Tem o giroflex Aqui Esse giroflex Ele sai Ele é encaixado Agora vamos olhar A traseira Como eu falei Para vocês A traseira Lembra o modelo Antigo Da nossa Com algumas diferenças Primeiro Essa daqui Tem luz de ré Talvez Cada um ano Ela já recebeu Luz de ré Ela é muito legal Muito bem feita Também O material todo em acrílico Muito bem detalhado Eu acho que vocês estão podendo ver Como é bem detalhado Muito legal mesmo E a outra diferença Essa tampa A largura da tampa Também Nas primeiras versões Da T2 No Brasil Não era tão larga A tampa Que eu me lembre Ela era da mesma Largura da tampa Do motor Parece que Nas versões mais novas Está largado Se alguém Me confirmar Pode deixar um comentário No vídeo E Olha aqui As dobradiças Não é nada Improvisada A Schuca Não improvisa nada Ela faz tudo Nos mínimos detalhes Aí Aqui Do outro lado A lateral Olha lá Que legal Essa lateral Porta de correr Já é um modelo Pode correr Como eu falei Parece que no Brasil Também só chegou Bem depois Esse modelo Porta de correr Então é aquela De abrir normal Então vamos começar Agora Dando uma olhada Aqui no motor Está meio aberto Olha só Essa peculiaridade Olha só Que legal Está vendo aí A vareta Para Parar A tampa Aberta Como eu falei A Schuca Pensa em tudo Então está aqui A vareta Olha lá Muito bacana Mesmo Essa daqui Da Schuca Como eu sempre Reclamo para vocês A minha iluminação Aqui não é Nenhuma beleza Então eu vou tentar Mostrar o motor Olha só Que motor Bem detalhado Aí eu vou tentar Hoje eu vou tentar Pegar uma lanterna Aqui para ver Se eu consigo iluminar Mais Bom Esse aqui Eu vou tentar iluminar Porque Vale a pena Bom Olha lá Gente Os detalhes Do motor Como a Schuca Capricha Dá para ver O distribuidor Com cabo de vela Vou tentar Focar aqui Mais Olha lá Muito legal Mesmo O motor Dela Ela faz Ela é bem detalhadinho Mesmo O motor da Schuca Mas eu posso dizer Para vocês Que o melhor Motor Volkswagen Que eu já vi Até agora Desses a ar É Da variante Da Mini Champs Que o vídeo Está aqui no canal Também É incrível O motor Vocês tem que ver Se vocês não viram Esse vídeo Procura aí Nos meus vídeos Que vai ter a variante O motor da variante É incrível mesmo Super detalhado Idêntico Da nossa variante Mesmo Do Brasil O motor Olha lá Filtro de ar Ali Estou usando A lanterna Aqui mesmo Porque a minha iluminação Não é nada boa É o que vale a intenção Então está aí Olha lá Bom Vamos continuar Vendo aqui Agora Eu vou Fechar Para mim Poder abrir A tampa De cima Olha Olha lá Eu vou Ter que Clarear aqui Também Olha lá Os detalhes Muito legal Parece-me Que aquilo ali Também É um Step Olha Ali dentro Ali o banco traseiro O detalhe ali Do cano Do combustível Que passa de lado Agora Vamos dar uma olhadinha Aqui Na lateral Olha lá Que legal O interior Dela Tudo muito bem Bem trabalhado Olha o teto Olha lá Gente Como que é a parte A divisão Entre os bancos Da frente e de trás Como o step Vai na frente Então Ela tem um vão Olha lá Ela tem um vão Que faz uma ligação Entre o assento Do motorista Passageiro da dianteira Com a parte de trás Agora aqui Olha Que bom O traseiro Muito Muito detalhado Mesmo Olha só Que legal Lembrando Sempre Que ela é Pesadinha Segura Com a mão E ajustar O foco Com a outra Mas olha aí Quanto detalhe Olha lá Incrível Mesmo O nível De detalhamento Dessa combina Dessa combina Não Não Das miniaturas Da Xux É uma coisa De louco Olha só Sempre Lembrando Pessoal Vocês estão Num player Então vocês Podem pausar Voltar Para poder Com mais detalhes Se eu estiver Passando rápido Demais Ou não Para o vídeo Não ficar Muito longo Então vocês Podem voltar A hora que vocês Quiserem E poder ver Não sei se vai Precisa Aqui Mas eu vou Dar Uma clareada Também Olha lá Que legal Detalhamento Dentro Olha lá Teto Em cima Olha lá Painel Muito legal Muito bonito Muito bem Feito Incrível Incrível Mesmo Essa Kombi Como Ela é bonita Agora Vamos Dar uma olhada Por baixo A ponta Lá É por baixo Bom Tá aí Eu acredito Que por baixo Ela é muito Bem detalhada Também Esse aqui É um detalhe Que eu quero Mudar Apesar De todo detalhamento Ser muito bom Tá O que estou vendo Aqui A parte de motor Tudo É muito bom Mas um Toque Que eu quero Dar nisso Aqui É pintar Esse motor Esse câmbio De alumínio Para ficar mais legal Não sei Se na Kombi Alemã Era pintado De preto Isso Eu acredito Que não Mas Eu quero Pintar Eles de Cor de alumínio O motor E o câmbio Para ficar mais Parecido Mas Não é nada Improvisado Tá O motor Bem detalhado O câmbio Bem detalhado Também Como vocês Podem ver Não tem nada Grudado Numa peça Só É tudo Separado Parte de suspensão Facão Tudo Agora Aqui A janteira É o mesmo Caso Tudo Muito bem Feito Tá aí Tem até a buzina Aqui embaixo Muito legal Muito bem detalhada Escapamento E aqui A fã de P2A 1x18 E aqui A marca Chuco É uma miniatura Muito bonita Olha lá Detalhe Escapamento Também Realmente Se você for ver A miniatura Da Chuco É incrível Tudo 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 Nela É muito Bom Muito Bonito Mesmo Essa daqui Forge Regra Muito Legal Espero Que vocês Tenham gostado Espero Que vocês Tenham gostado Dela E Se você gostou Clica Aí Em gostei Se não está Inscrito No canal Se inscreva No canal Clica No sininho Para poder Receber Atualização De novos Vídeos E Sempre Quem puder Dar uma força Compartilhar Nossos vídeos Também Vou ficar Muito Grato Se tiver Alguma Dúvida Quiser Saber Alguma Coisa Deixa Nos comentários Alguma Sugestão Uma crítica Construtiva Sempre Bem Vindo Tá Bom Gente E Só Para Lembrar Eu estou Com um Grupo No facebook Para quem Coleciona 1x18 Focado Em 1x18 Mas Claro Quem Coleciona 1x24 1x16 Que são as escalas Grandes Também É bem Vindo Mas O detalhe Mais importante É que Não precisa Ser colecionador Para estar Lá O grupo É focado Na escala 1x18 E as duas Escalas Vizinha Também Podem 1x24 1x16 Mas Quem Não coleciona Também Pode Entrar No grupo Se você Gosta De miniatura De carros E Quer ver Novidades Estudo Até matérias A respeito Sobre Assuntos Vamos Sempre Tentando Postar Lá E Então Não fica De fora Não Procura O link Vai estar Embaixo Na descrição Do vídeo Aí é só Acessar E pedir Para entrar No grupo Porque Assim que Vê Gente Eu estou Aprovando Lá E Já vai Estar Dentro Do grupo Aí vai Poder Ver Lá Eu vou Estar Sempre Postando Os vídeos Que eu Colocar No youtube Eu vou Estar Colocando Lá Então Não vai Ter De jeito Se você Esquecer De clicar No sininho Você Não vai Perder Os vídeos Que vão Tá lá Também Tá bom Gente Então Por enquanto Eu agradeço Aí a Atenção De vocês E Até a próxima Tchau